Diversos assaltos são registrados em Bacabal. Desta vez, duas senhoras que estavam sentadas na porta de sua casa tiveram seu telefone celular tomado de assalto. De acordo com as informações, dois homens, em uma motocicleta, eles estavam em posse de uma arma de fogo. Teria colocado a arma na cabeça de uma das senhoras, tomando assim o seu aparelho celular. As vítimas, mesmo diante daquela situação perigosa, acabaram anotando a placa e repassaram para a polícia militar que identificaram o dono da motocicleta. Nesse momento, nós iremos conversar com as vítimas. Elas irão relatar com requinte de detalhes de como aconteceu toda esta situação. Jairo Henrique é irmão de um dos assaltantes que estava conduzindo a motocicleta no momento do assalto. Ele foi conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos. Nesse momento, nós iremos também conversar com ele para obter mais informações. Como foi que aconteceu toda a situação? Ele chegou em posse de uma arma de fogo? Sim, nós estávamos sentados na porta, ela olhando o celular dela e eu mesmo. Aí ele chegou na moto com a arma e colocou na cabeça dela, né? Primeiro foi nela, aí ela não queria entregar o celular. Eu falei, entrega. Aí ela ainda falou assim, qual é, cara? Tu vai levar meu celular. Ele disse, passe de lá, senão eu vou atirar na sua cabeça. Ele estava sozinho? Ele estava com o outro. O outro não deu para a gente ver quem era. Ele estava na garupa ou pilotando a moto? Não, ele estava na garupa. Ele fez uma abordagem agressiva, né? Foi, passe de lá, senão eu atiro na cabeça de vocês. Vocês com medo, preservando pela vida. Ela não queria entregar, eu falei, entrega, mas ela entregou, aí ele passeu também. Aí eu peguei e dei o meu para ele. Aí eles saíram. Saíram sentindo, para sair na BR, né? Uma situação bastante complicada, né? É, muito, eu fiquei toda me tremendo, achava que eu ia até morrer naquela hora ali. Mas deu tudo certo, né? Graças a Deus. Chegou a ser conduzido aqui para prestar esclarecimentos na delegacia o irmão dele, que teria emprestado a moto da sogra dele para ele praticar esses assaltos. A senhora chegou a conversar com ele ou o que ele chegou a repassar para a senhora? Com o irmão dele? Não, não conversei, não. Ele disse que não sabia disso. Não sabia, né? É, era. Acho que é o costume dele, chegar lá e pedir a moto para sair, mas nunca imaginava que ele ia fazer essas coisas. A senhora faz um apelo, né? Que eu souber alguma informação, entrar em contato com a polícia civil, com a polícia militar. É, eu só quero que a pessoa que vê ele com o celular, esteja vendendo, que entre em contato com a polícia, né? É complicado a gente ter uma parede da gente e um levar assim do nada. Quantos meses de comprado? O dela aqui ainda vai pagar a primeira prestação, parece que é no dia 15 desse mês. Rairo, você acabou sendo conduzido aqui na delegacia para estar prestando os devidos esclarecimentos, uma vez que você teria emprestado a motocicleta da sua sogra para o seu irmão. Você sabia que o seu irmão iria praticar atos como esse aqui na cidade? Não. Então, tal que eu fui pego de surpresa, porque eu estava dentro do meu local de trabalho, estava trabalhando, ele chegou, pediu a moto emprestada. Como é rotineiro, eu sempre emprestar a minha moto para ele, porque muitas vezes ele pega a minha moto, vai para o interior, passa dois, três dias na moto, e isso nunca aconteceu. Eu estava no meu serviço, quando ele chegou, pediu a moto, eu emprestei normalmente, como de costume. Então, tal, que ele entrou dentro da minha casa, pegou e saiu. Demorou muito, ele chegou. Após a saída dele, creio que acho que 20 a 30 minutos, a polícia chega, dizendo que tinham fazido um roubo na moto, e a vítima anotou a placa, e foram até a minha residência. E eu fui pego de surpresa com isso, porque isso nunca aconteceu. E eu sou uma pessoa que eu trabalho, quem me conhece sabe que eu trabalho, eu tenho três filhos, tenho a minha esposa, tenho a minha família, e nunca precisei disso. Você sabia que seu irmão praticava esse tipo de ato? Não, tão tal que eu fui pego de surpresa, porque isso nunca passou pela minha cabeça, porque isso nunca aconteceu com ele. Ah, era uma situação bem complicada agora, né? Bem complicada, e eu fui trago para cá, como, entre aspas, como se fosse um bandido, porque fui trago dentro da viatura, meu filho ficou em casa chorando, quando ele me viu entrando dentro da viatura. Mas eu sei que é o serviço dos policiais, né? Ele cometeu o erro, e ele vai ter que pagar. Mas agora, eu não vou ter que pagar pelo erro que eu não cometi. Eu não cometi esse erro, e quem me conhece sabe, sabe que eu trabalho. Eu trabalho para me ter minhas coisas, e eu sei o quanto é ruim você ter sua coisa, e uma pessoa chegar lá e pegar, na maior cara de pau, botar uma arma em você e levar. Aí você justamente veio à delegacia, está conversando aqui conosco, justamente para relatar ao nosso telespectador, à sociedade que está nos acompanhando nesse momento, que você não tem nenhuma participação nesses assaltos que o seu irmão anda praticando aqui na cidade. Nenhuma tão tal, que a vítima está ali, ela reconheceu uma foto que mostraram dele, reconheceu ele, e falou que eu não tinha nada a ver. E quantas vezes for para chamar aqui, eu venho, porque eu não devo, eu não devo, então eu não me saio. Se for para vir, eu venho de novo, como já mandaram nós vir amanhã às 9 horas, eu vou vir, porque eu não devo, porque eu trabalho para me ter minhas coisas. A nossa guarnição, composta pelo sargento Anísio, que vos fala, é o sargento Jairo. Nós obtivemos a informação via Copom, de que uma moto pop branca estaria fazendo a ação da Lituosa no bairro Vila Coelho Dias. E, de pronto, nós nos deslocamos até o endereço que nos foi repassado para averiguar se realmente a informação tinha, batia com a informação que estava em mãos pela nossa guarnição. Chegando no local, que era a rua Filomeno Parga, o número da residência era 591. A pessoa que se tratava, que era a proprietária da moto, não se encontrava. Quando a gente faz as indagações, chegou até que ela era professora. Era não, é trabalhadora, com certeza está pagando ou pagou essa moto com dificuldade. E um dos elementos da família, que a pessoa que é o Rairon, irmão de Rairan, esse Rairan foi que fez o assalto. E pediu essa moto emprestada ao Rairon, que é casado com a filha de Dona Ana. E a gente chegou até essa moto pela mãe de Dona Ana, que não se negou a nos dar a informação. E nós colocamos a mão na moto, trouxemos até a delegacia. E, ao chegar na delegacia, a gente tinha dado alguma informação a alguns canais de televisão da cidade, de que o nosso plantão encerraria só pela manhã e, com certeza, a gente ia colocar a mão ou no Rairon ou em Rairan. E, como nós colocamos a mão agora em Rairon, com certeza nós iremos colocar a mão em Rairan. Isso é questão de tempo. O nosso plantão vai encerrar só pela manhã e a gente está focado em colocar a mão em Rairan. Só informando e ressaltando que a nossa guarnição e os serviços da polícia, ela tem uma diretriz, que é o nosso comandante, o Major Berredo, que tem todo o cuidado em nos informar e nos repassar, que a gente tem que agir e dar resposta à sociedade a esse tipo de crime que está assolando a sociedade. Sargento, o que o Rairon chegou a relatar no momento da abordagem policial? Não, aqui no interior da delegacia ele vai prestar informação com mais detalhe, com mais riqueza de detalhe ao delegado. Apenas a nossa, que chegou até a nós, que a interpelação que a gente fez a ele, e ele nos repassou quem emprestou essa moto porque ele disse que ia receber um dinheiro. Também não disse na mão de quem, como ele ia receber esse dinheiro. E a gente também teve informação que é de comum, que é de comum ele fazer esse tipo de ação lá com ele. Pedir essa moto emprestada e sair aí pela rua para praticar, sabe Deus lá o quê. E hoje culminou com essa ação da Lituosa que a gente chegou até a sua pessoa. A Lituosa que a gente chegou até a sua pessoa.